Vamos lá. Retomando aqui então o nosso estudo do livro Sexo e Destino, Autoria Espiritual de André Luiz, Psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Nós estamos aqui no último capítulo da primeira parte, capítulo 14. E vamos aqui então na segunda parte desse capítulo para finalizarmos a primeira parte do nosso livro. Só lembrando aqui então, nesse capítulo 14, nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 13, foi aquela emboscada que a nossa querida Marita acabou sofrendo naquele local onde ela encontraria com Gilberto, seu namorado, que confirmou o encontro por um bilhete e que na verdade Cláudio, seu padrasto, acabou então se passando por ele, envolvendo-a, seduzindo-a. E depois então acabou sendo desmascarado por Dona Márcia, que flagrou o marido naquela situação, depois ali sendo tomada por aquele drama de consciência, porque a Marita tinha conversado com ela sobre aquela situação e ela se deixou levar pelos enganos trazidos pelo marido. Então ela via ali que realmente a jovem tinha sido vítima daquela armação. Ela então, diante daquela situação em que ela viu que o padrasto estava ali naquele local e não o namorado, como ela imaginava, ela saiu então desesperada pela rua, pensando ali em todos os seus sentimentos em conflito, os seus pensamentos desordenados, aquele choque que ela sofreu por perceber a que ponto chegou as ações do padrasto e vendo que toda a família, que até então ela considerava como sendo ali a sua verdadeira família, que ela não tinha mais nenhuma ligação com ninguém. A irmã acabava desprezando a mãe, a madrasta nesse caso da mesma forma, e o padrasto agora tendo esse tipo de atitude. Nesse capítulo 14, no último, nós vimos então que ela procurava, primeiro o pensamento suicida, foi aquele pensamento dominante, já que ela via que não tinha mais nada que pudesse trazer para ela qualquer centelha de felicidade que ela pudesse colher aqui do mundo. Então ela pensava muito no suicídio, mas antes disso ela tinha ainda a esperança de conversar com Gilberto para entender exatamente por que ele não compareceu e por que aquela situação se desenrolou. Então ela via nele o último fio de esperança que podia fazer com que ela saísse dessa condição de sofrimento. Ela então teve a ideia de ir até a casa de uma das clientes da loja onde ela trabalhava para poder pedir ali ajuda, para poder usar o telefone e conversar com o Gilberto. Então ela foi até a casa daquela senhora, que é a dona Cora, que era cliente daquela loja lá de Copacabana, e aí então ela, lembrando que ela tinha uma voz muito parecida com Marina, que é a sua irmã, a voz muito parecida, o vocabulário muito parecido, o jeito de falar, pela convivência que é muito natural. Então ela pensou que ela poderia ligar para a casa de Gilberto, que ele tinha dito que ficaria junto com a mãe, dona Beatriz, que se encontrava naquela condição de doença. E ela então, ligando para ele, poderia se passar por Marina e tentar sondar quais eram exatamente os sentimentos, os pensamentos que ele tinha envolvendo a ela própria, a Marita. E assim fez, chegando lá na casa dessa amiga, dessa cliente, ela então fez a ligação, se passando, e Gilberto foi dizendo que não tinha nada com ela, que toda aquela armação tinha sido feita pelo Cláudio, pelo padraço, e ele não podia negar, porque afinal de contas, era a primeira vez que o então sogro, já que ele estava envolvido com Marina, a primeira vez que o sogro pedia alguma coisa para ele, então ele se deixou levar, e depois disse que o próprio Cláudio depois iria até aquele local, que era aquela casa ali de prazeres, onde eles se encontrariam, e que ele iria até lá para poder levar a Marita para casa, e que ofereceria para ela então aquela viagem para a Argentina. E é muito interessante, André Luiz colocando para nós, que uma viagem para a Argentina, nesse período aqui em que o livro, nesse momento em que o livro foi escrito, era realmente considerado uma viagem internacional, diferente de hoje, que a Argentina aqui do lado já não tem tantas ambições assim. Mas para eles, naquela época, era algo muito importante. Então, o Gilberto tinha até colocado uma expressão bastante impactante para a própria Marita, que ele diz assim, olha lá a Argentina, uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se, e depois dela, a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem. Sanatório ou hospício? Para a Marita, só sanatório. E quanto mais longe, melhor. Então, essa frase, foi ali uma frase bastante impactante. E aí, então, foi colocado que Marina, então, Marita, ela desligou o telefone, o Gilberto ficou sem entender o que aconteceu. e aí, conversando então com Dona Cora, se o farmacêutico, que tinha ali na loja da frente do apartamento dela, se ele poderia atendê-la, já que ela simulava ali uma gripe, uma coriza, já que ela estava chorando, diante daquele desespero todo. Então, se ela poderia ir até a farmácia. E assim ela foi, a Dona Cora ligou para o farmacêutico, e ele ficou ali então esperando para poder atendê-la no final daquele plantão. Tudo isso aconteceu então, às oito horas da noite. Foi o encontro deles naquele local e já era aqui mais de dez horas. Então, nesse período, ela ficou transitando ali pelas ruas do Rio de Janeiro, desesperada e tudo mais, até que veio essa ideia de conversar com o Gilberto, mesmo passando, fazendo aquela simulação, usando desse artifício, da mentira, para poder entender exatamente o que aconteceu. E aí então, foi tudo esclarecido, mas ao mesmo tempo em que foi esclarecido, trouxe para ela um choque muito maior. Porque aí ela percebeu que se Gilberto era o único fio de esperança que ela tinha para se manter viva, ela percebeu que já não tinha mais nenhum motivo. E aí então, ela começava já a articular a melhor forma de abandonar a vida aqui no mundo físico diante de todo esse abandono e essa traição que ela sofreu. Embaixador, bom dia. Muito bem, então nós paramos aqui nesse trecho. Vou retomar aqui então nesse ponto. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituiu o quanto possível a tranquilidade fisionômica e retornou à sala. Isso dentro da casa do apartamento de Dona Cora. O marido tinha ido trabalhar, as filhas estavam dormindo, só estavam as duas. E aí então ela saiu da saleta onde estava ali o telefone e foi até a sala principal conversar com a amiga. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado que ela tinha, já que ela esqueceu a bolsa no local do encontro, então ela pediu o dinheiro emprestado para pagar o táxi que ela tinha pego para chegar até a casa dela. que Dona Cora lhe perdoasse o incômodo. Se não pudesse voltar em pessoa, no dia seguinte, a companheira da sessão da loja, Nelly, que lhes era também íntima, faria o pagamento, considerando-se a hipótese de ela, Marita, não se achar em serviço. Bastaria procurar. Aqui a gente já vê nas palavras dela, na devolução desse dinheiro, que ela previa que talvez já não estivesse no trabalho, já que a partir dali ela já começava a tramar o próprio suicídio. Dona Cora riu-se cordial e não pensasse naquilo. Prestimosa, estendeu-lhe o café e ela sentou, constrangida. Conversa vai, conversa vem, a amiga estranhou-lhe o abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se, ensaiando um sorriso, que não chegou a deixar-se. Alegou-se gripada. Tinha coriza remitente, coriza brava, e, a propósito, indagou-se, ela julgava possível, encontrar ainda o senhor Salomão, naquele instante, depois das dez, na farmácia vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre um antigripal. Trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar, quase de imediato, dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão, que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguimos-la passo a passo. O senhor Salomão, velhinho, calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade, nos encargos que exercem, acolheu a solícito. Ocultando os intentos recôndidos, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentir dores, vertigens. O boticário, de modos antigos, habituado ao ofício a representar-se de médico para os amigos, nos casos sem maior importância, pediu-lhe mostrar-se a língua. Examinou-a com a prática de muitos anos ao pé de enfermos, sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro, nenhuma febre. Sorriu paternal e aconselhou-a a ir para casa, descansar. Não deveria aceitar serviço extra até aquela hora da noite, comentou Bonachão e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não a saúde. indicou-lhe a aspirina para a nevralgia que supunha em ação e repouso. Então aqui, ela tinha dito para a dona Cora que ela tinha trabalhado até tarde, por isso, se encontrava naquele horário na rua. A jovem recolhia medicamentos, fez o gesto de quem se inclinava a retirar-se, satisfeito, e voltou à carga, aparentando recordar uma providência esquecida. Salomão disse com decidida curiosidade, a transparecerem na voz. Não sei se você está lembrado de joia, a minha velha cadelinha, que os meninos algumas vezes querem inteligência de animal, brincando de esconder. Até hoje, os netos imitam o andar de gatinhas que ela inventou. Pois é, prosseguiu Marita, afetando pena, nossa pequena joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou, mas não guardei o nome da moléstia, doença incurável, grita sem pausa, um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornara problema no apartamento. O síndico reclamara várias vezes. Vizinhos andavam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo a fim de que se aplicasse a eutanásia. entretanto, haviam autorizado tanto a ela quanto a irmã o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida, gasta, lamentava perdê-la, fora-lhe companheira no Flamengo desde quando se ausentara da escola simples menina. Ainda assim, aditava era preciso enfrentar os fatos e poupar o animalzinho maior, ao animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouvir a referências a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciavam a morte absolutamente sem dor. No entanto, não lhes conhecia o nome. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou. Sim, talvez tivesse no estoque alguns desses anestésicos de elevada potência e salientou que, se a cadelinha fora condenada pelo veterinário, não deveria ser conservada. Convencido pelas informações reiteradas da moça, dirigiu-se a pequeno depósito procurando, procurando. Nisso, Félix e eu abordamos-lo mentalmente. Então, aqui a gente vai lembrar que em cada momento de toda essa situação que ela vivenciou, ela estava sendo acompanhada de perto, tanto por Gilberto como por Félix, pelo irmão Félix, que procurava ali sempre tentando minimizar o impacto daquilo tudo que ela vivenciou. Lembrando sempre que, embora os espíritos procurem sempre prestar essa assistência para que nós aqui nos conservemos na nossa trajetória evolutiva de modo proveitoso, não é possível interferir no livre-arbítrio. Então, as situações que estavam se desenrolando foram situações tramadas por eles próprios. Os próprios encarnados criaram aquele quadro com sentimentos desequilibrados, com tendências ainda inferiores e, portanto, não é possível fazer essa intervenção direta como nós gostaríamos. E André Luiz vai mostrando no decorrer aqui da narrativa dele exatamente isso, essa agonia de você ver as coisas acontecendo, você conhecer o quadro, as partes que vão se envolvendo, as intenções de cada um que vão se tornando claras a partir da irradiação do pensamento de cada um deles, mas sem poder fazer essa interferência. Então, por isso que nós vemos o valor do livre-arbítrio como uma concessão divina para todos nós, em que fazendo bom uso desse instrumento, certamente nós alcançamos graus evolutivos muito maiores, mas ao mesmo tempo nós temos também as nossas tendências que vão nos conduzindo para essas situações de grandes tormentos que nós mesmos criamos. E nesse momento, quando nós semeamos esse tipo de situação, a colheita é obrigatória. E aí então nós vemos André Luiz e Irmão Félix acompanhando cada passo dela e nós veremos aqui então ainda essa vontade de ajudar, mas limitados por essa imposição que faz com que o livre-arbítrio seja a nossa escolha. E nós não podemos ser violados nessa nossa escolha. Podemos ali receber sugestões, mas o livre-arbítrio é uma necessidade, muito mais do que um direito, uma necessidade que nós temos de pôr em prática os nossos valores, os nossos empreendimentos. Então nisso, Irmão Félix e eu abordamos-lo mentalmente. O paternal benfeitor rogou-lhes aminar essa situação, fitasse aquela menina assim fatigada e só além das dez horas da noite longe de casa. Despenteada, olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. Ele também, Salomão, era pai e avô sensível. não desse orientação em torno de venenos, tivesse cuidado, sossegasse aquela criança abatida com algum solífero, algum soporífero, fazendo-a admitir que levava ao agente letal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão, adiando entendimento mais claro para depois. Aqui, André Luiz relata que irmão Félix e ele procuraram envolver o farmacêutico. Porque no nosso estudo anterior nós vimos que conforme Marita tinha saído daquele local onde o encontro tinha sido marcado com Gilberto, naquela condição de desespero, André Luiz relatava que por mais que eles tentassem envolvê-la naqueles pensamentos de tranquilidade, naqueles pensamentos de paciência, de perdão e tudo mais, ela estava absolutamente desequilibrada e portanto sendo refratária a qualquer tipo de influência. Então os pensamentos dela se encontravam tão tumultuados, tão... O próprio André Luiz relata aquele lago tranquilo que de repente no meio de um vulcão começa a entrar em ebulição, começa ali a ferver. Assim os pensamentos dela se encontravam. Então não era possível induzir qualquer tipo de sugestão para que ela mudasse, para que ela se tranquilizasse. Mas aqui a gente vai perceber então que esse é um dos recursos. Se nós nos apresentamos numa condição de dificuldade, então os espíritos procuram influenciar aqueles que estão próximos que podem então absorver aquelas novas ideias. O que foi que aconteceu? Esse farmacêutico então que se mostrava ali, um profissional dedicado, um homem sensato, um homem que apresentava serenidade e sensibilidade, principalmente pelo seu espírito familiar de pai e avô, ele então era muito mais acessível a essas novas ideias. E aí então foi sugerido que ele tivesse precaução naquela ideia que ela lançava exatamente pela condição aparente que ela mostrava de desequilíbrio, de se mostrar emocionalmente transtornada naquela hora da noite, completamente desprevenida e tudo mais. Então por isso foi sugerido que ele observasse com mais atenção aquele quadro diante da sugestão, diante do pedido que foi feito para aquele medicamento tão perigoso. E continua aqui para nós. Aquele homem com toda certeza se agrisalhara de enrudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada com que nos assimilou os ateus, porque de imediato se interneceu. Voltou-se discretamente para o balcão e mirou a freguesa pela porta semi-cerrada, espantando-se ao vê-la num instante como aquele em que não se supunha observada. Marita figurou-se-lhe uma peça de museu de cera, amarrotada, inerte. Somente os olhos, embora parados, se evidenciavam ativos em razão das lágrimas copiosas. Oh, meu Deus, refletiu ele desconsolado, isso não é coriza, isso é dor moral, dor terrível. Salomão renunciou a pesquisa iniciada e sacou de largo recipiente de vidro alguns sedativos comuns e tornou-lhe a presença, fingiu despreocupação e apresentou-lhe os comprimidos asseverando-o. São esses para a cachorrinha no estado de que você fala? Basta um. Tão violento assim? Perguntou a jovem diligenciando reanimar-se. Isso é uma bomba de aplicação muito rara. Aparentando-se embaído para angariar-lhe a confiança, o boticário paternal alegou, porém, que só forneceria ante a receita médica. A responsabilidade pesava-lhe muito grande. Bom dia, Brás. Ela, contudo, insistiu que o farmacêutico não duvidasse. O veterinário assinaria o papel. Consultou-se e poderia adquirir dez unidades. Melhor agir na certa. Não aguentava mais os gemidos ao pé do leito. Salomão refletiu, refletiu, voltou ao depósito e escolheu dez comprimidos calmantes de potencialidade suave. Se ingeridos por ela, funcionariam beneficamente prodigalizando-lhe só no reparador. Marita agradeceu e despediu-se. Salomão recomendou-lhe repouso, juízo. Seguimos-la de perto. Vagarosa atravessou dois quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica e acolheu-se num bar. Solicitou um copo d'água simples, sem gás em recipiente plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto, pulou do calçamento de pedra no sol argenteado da areia e acomodou-se no lugar que lhe pareceu mais escuro. Aspirava morrer ao pé do mar, daquele mar sereno e bom que nunca a enjeitara, refletia com lágrimas. Queria partir, contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. antes do gesto que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conhecera e supôs-se mais infeliz. A genitora, não obstante desprezada pelo homem a quem se entregara, conseguira um teto para o momento do grande adeus. Aqui só pra gente recordar, a mãe de Marita, ela tinha, então, ela era secretária do lar dos torres, que era ali Cláudio, Dona Márcia, e ela então acabou engravidando e depois ela foi acolhida pela família, não suportando a vergonha ou constrangem, então ela cometeu o suicídio e deixou Marita aos cuidados daquela família. Nós lembramos então que naquele momento em que houve o flagrante naquele local em que Marita estava com Cláudio ali naquele envolvimento, naquela sedução tão violenta que ela vivenciava, foi feita a revelação então que na verdade a Marita era filha do próprio Cláudio e ele, Cláudio, havia engravidado então a secretária. E aí nesse caso ali, quando ele então envolvia a própria filha naquele processo de sedução, isso trouxe um choque maior ainda pra Márcia, vendo o próprio pai seduzindo a filha. Então foi nesse quadro aqui que ela observou que então foi colocado não obstante desprezada pelo homem a quem se entregara conseguir a um teto no momento do grande adeus. Então ela tinha sido acolhida por aquela família apesar ali da situação que era desconhecida pra dona Márcia. Ela não, ela Marita não, fora maltratada, espesinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com o nome emprestado que detestava agora. Isso sobrenome Torres, né, já que ela, a irmã, o pai, a madrasta, todos eles ali naquela situação e ela acolhendo aquele nome que pra ela agora não tinha significado algum. Classificava-se por lixo da terra, supunha desafogar a todos, renunciando à existência. Rememorou as manhãs felizes em que desfrutara ali mesmo tantas vezes o ar puro que vinha das águas e o agasalho do sol. Parecia rever a massa domingueira fraternalmente confundida na carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo de novo a algazarra das crianças lançando a bola ou manejando a peteca. Sim, não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga que reunia desconhecidos aos milhares sem nunca fazer-lhe perguntas indiscretas a todos abraçando por verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou longo tempo enquanto Félix e eu esperávamos que dormisse para enfrentarmos os problemas eventuais. Aqui, lendo esse trecho, quando a gente começa então a entrar na intimidade dos pensamentos e dos sentimentos de Marita, nesse desespero que antecedia a escolha pelo suicídio dela, nesse período que nós estamos vivendo, do mês de setembro, onde nós fazemos aquela grande mobilização do chamado setembro amarelo, em que mostra para nós uma grande quantidade de pessoas que optam pelo suicídio ou pessoas que trazem grandes tendências ao suicídio, uma das dúvidas que surgem para aqueles que observam de fora é o que leva uma pessoa a passar por esse, a fazer uma escolha como essa. Aqui nós estamos vendo exatamente isso, Marita passando por todo, essa dor moral, como lembrou ali Salomão, farmacêutico, que fez com que ela se visse numa condição de absoluta solidão. E além dessa solidão vem também ali o abatimento de todo o desprezo, de toda a traição que ela sentia. E aí então nesse momento ela se via sem saída. Então esse é um tipo de drama que nós vemos, que são dramas, cada um ali tendo a sua própria história, cada um tendo ali o seu próprio limiar. Toda vez, todo ano tem isso. Então a gente vai vendo ali os números das estatísticas, muitas instituições fazendo trabalhos para poder dizer para as pessoas que sim, há esperança para buscarem um novo caminho. O caso da Marita foi nesse período de 1959, 60, que é a história que a gente está acompanhando. Mas aqui a gente tem muitos casos muito parecidos, claro que com ingredientes diferentes, em contextos diferentes, mas as pessoas se veem realmente sem saída. Mas de qualquer forma a gente vê que mesmo numa situação de dificuldade como essa, a companhia do plano espiritual continua ali muito presente. Então André Luiz e irmão Félix continuavam acompanhando ali os detalhes de cada passo que ela dava nesse momento que antecede, que antecedia essa escolha que ela fazia. então. Então aqui, nesse caso, eles continuavam ali próximos esperando que ela adormecesse com aquela medicação que ela acreditava que seria ali uma medicação com dose fatal para que enfrentasse então os problemas eventuais. Quer dizer, no momento em que ela adormecesse, o que viria depois? Então eles já estavam ali aguardando que ela adormecesse porque ela espiritualmente se desdobraria, ela estava num local público. Então várias situações que estavam ali surgindo como consequência desse momento em que ela adormeceu. Marita despejou os dez comprimidos na boca e engoliu-os de um sorvo com água pura. Em seguida, reanimou-se no encosto do passeio de pedra, qual se se dispusesse a meditar. Dos olhos dependeram as lágrimas que ela acreditou fossem as últimas e deixou que a brisa lhe afagasse os cabelos. Brando torpor anestesiou-a. Consultamos o horário, cinquenta e cinco minutos depois da meia-noite. Félix orou por instantes. Não pude compreender de imediato se por obrigações de vigilância ou se correspondendo aos apelos do instrutor, dois rondantes desencarnados apareceram ofertando serviço. Félix aceitou o reconhecido e enquanto os recém-chegados passaram a velar, ele e eu empreendemos a tarefa restaurativa. Aqui então André Luiz traz um detalhe curioso, que no momento em que irmão Félix fez ali uma prece solicitando então ajuda para aquele momento, dois espíritos apareceram para poder oferecer serviços. E aí então a dúvida que André Luiz tem é se eles por acaso estavam ali passando e viram a oportunidade de servir ou se eles então vieram ao apelo feito pelo irmão Félix. O próprio André Luiz já vivenciou a experiência assim porque ele estava então ali, ele mais um companheiro ali fazendo ali as suas atividades e ali então surgiu um momento em que alguém fez um pedido de prece, ele estava próximo e se ofereceu para poder ajudar. Então a gente vê assim que existe essa grande solidariedade no plano espiritual e assim como acontece antes nos centros de força, estímulos variados em diversas sessões do campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos, operações minuciosas e demoradas, acupuntura magnética do plano espiritual em que o desdobramento no momento em que ela se encontrava lá no apartamento quando ela foi abordada pela primeira vez com Cláudio e isso porque ela tinha descoberto que Gilberto namorado estava tendo uma relação com Marina ela em desdobramento foi até aquele tormento então mais uma vez também André Luiz e irmão Félix procuravam envolvê-lo nessas vibrações para poder fazer com que ela retomasse o equilíbrio e ela simplesmente rejeitava não assimilava absolutamente nada do que foi oferecido para ela e ela conseguisse repousar para que no momento do despertar ela tivesse ânimo para as novas escolhas novas ações então aqui nesse caso para evitar que ela se afastasse e sair se perambulando atormentando-se muito mais ainda então a ideia era fazer com o físico e aqui mostra para nós uma expressão bastante curiosa que André Luiz traz acupuntura magnética então o irmão Félix tinha essa habilidade então ao mesmo tempo que nós temos porque acupuntura nada mais é do que o estímulo a determinados centros de futeco e nessa aplicação porque essa aplicação parece que aplica naqueles centros naqueles chamamentos então ali a medicação que foi fornecida por Salomão foi bastante benéfica para ela reconfortado via nos olhos do benfeitor a esperança luzindo nisso porém um gari asselvajado largou a rua e caminhou em nossa direção regando a areia dando com os olhos acorda vagabunda acorda vagabunda então aqui a gente vê também que os vigias aqueles colaboradores que se apresentaram tentaram evitar que esse gari que esse encarnado se aproximasse para perturbar Marita para ela embora num ambiente que fosse aquela medicação num local público numa face as induções que esses vigias direcionavam para ele toda essa circunstância foi criada pelos próprios encarnados então muito pouca coisa podiam fazer a não ser tentar remediar as consequências daquilo que havia sido criado feriram-se as fibras do sentimento não só pela criança injustamente maltratada mas também pela imensa dor que se sentia para materializar as mãos e impedir aquele assalto acorda vagabunda acorda vagabunda as palmadas estalavam no rosto cujas lágrimas o vento enxugar apiedosamente frustrados que ao vê-la estremecer não se pejava em comprimir-lhe o busto com as mãos libidinosas então ele começou a tocá-la nos seios então abordando-a daquele modo tão selvagem tão agressivo e isso mostrava exatamente não poder fazer nada naquele momento não obstante atordoada perguntava a si mesma se teria morrido se estaria no inferno renteando com o demônio intentou gritar mas a garganta esmorecera mesmo assim ergueu-se a terra e ali gerou o passo cambaleante superando embaraços ganhou a calçada em que um branco orvalhado convidava ao repouso porém não dispunha de serenidade para assimilar nos as sugestões aqui mais uma vez ela não tinha a condição mental a condição psíquica de assimilar as sugestões que eles espíritos mandavam para ela que eram sugestões mais equilibradas mais sensatas e ela completamente desnorteada não tinha condições de perceber pisou atarantada no asfalto indiferente aos princípios do trânsito oscilou aqui e ali extremunhada automóveis deslizavam velozes lambretas estrondeavam em coeriria pedestres iam e vinham diligenciando alcançar o trabalho à distância ou regressando ao conchego doméstico depois das atividades noturnas agitavam-se funcionários da limpeza e veículos ocupados em serviços da madrugada preparava a cidade um novo dia então aqui André Luiz que lá está para nós já de por volta das quatro ou cinco horas da manhã já né talvez cinco horas da manhã a cidade já começava a acordar né pessoas chegavam pessoas iam a movimentação já começava a acontecer e no meio de tudo isso Marita então ali meio desnorteada pois é Marita já desnorteada ali caminhando no meio dessa agitação toda sem entender sem ter ali a clareza de pensamento para poder ter um raciocínio lógico para poder se proteger seguíamos a pobre menina espíritos contundidos por amargos presságios então eles já estavam ali já começava a vir aquele sentimento do que será que vai acontecer e já trazendo ali um presságio negativo parecia-me Félix um educador venerando repentinamente descidos aos saracoteios na vida pública no propósito de salvar uma criança querida entre simpatia e respeito eu acompanhava penalizado o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar né então o irmão Félix já mostrava ali aquela angústia de querer fazer alguma coisa até porque a gente vai lembrar que embora o irmão Félix esteja estivesse concentrado no auxílio a Marita naquele momento em que ela se apresentava tão atordoada na verdade nós tínhamos ali uma rede de consequências e situações porque a gente viu lá no início quando o irmão Félix foi apresentado que ele era uma pessoa muito próxima da família de Cláudio tanto que ele relatou que Cláudio Dona Márcia Marina Marita todas elas haviam tinha um planejamento reencarnatório já elaborado para que viessem ao mundo físico para se regenerar perante as leis divinas trazendo ali vícios e tendências e diante das experiências eles estavam falhando porque ao mesmo tempo em que Cláudio buscava os prazeres da bebida do sexo Dona Márcia da mesma forma também havia se entregado e aqui no caso então quando Marita se apresentava nessa condição a gente lembra que a causa começou lá atrás então a grande preocupação de irmão Félix não era apenas com Marita mas com um conjunto de pessoas envolvidas naquela situação já que nós tínhamos ali aqueles que provocaram aqueles que ignoraram aqueles que desprezaram e nisso essa grande a grande vítima desse momento estava sendo exatamente Marita mas na verdade a vítima eram todos porque era uma falha coletiva que culminou nesse ponto tão grave então é importante a gente ver como se fosse uma grande uma grande teia em que os fios vão se juntando em pontos e alguns desses pontos são pontos capitais em que quando há uma falha provoca uma reação em cadeia de responsabilidades em todos os demais então aqui por isso essa grande agonia que o irmão Félix se encontrava preocupado com ela mas na verdade ali envolvido com todo o grupo continuando rapazes semi-embriagados na esquina próxima pois é Brás não somente esse mas outros livros de André Luiz também certamente trariam pra nós ali um roteiro bastante bastante interessante é interessante despertando em nós ali não apenas o interesse pela trama mas também trazendo pra nós uma grande lição rapazes semi-embriagados na esquina próxima ao fitarem marita vacilante gargalharam invectivando tipa de pileque tipa de pileque motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias e sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse no atordoamento que lhe impunha reiterados tropeções foi colhida e projetada a pequena distância por automóvel em velocidade excessiva qual trapo de carne que se arremessasse violentamente no chão o carro chispou transeuntes acorreram então ela foi atropelada moças que regressavam de excursões alegres gritaram alardeadas alarmadas uma delas prorrompeu em choro estérico sendo contida a força no trânsito interrompido em que Debalde se buscava positivar responsabilidades todos os veículos despejavam curiosos que se reuniam em torno da jovem inerme o corpo planara a cabeça batera contra a pedra e em seguida a curta reviravolta caíra de bruços pessoalmente achávamos nos atônitos então aqui a gente vê que essa grande surpresa em que André Luiz e irmão Félix se apresentavam não apenas eles provavelmente aqueles outros dois espíritos também que estavam juntos ficaram atônitos e aí então a gente vai se perguntar mas será que eles não sabiam que isso ia acontecer será que eles já não tinham não a previsão mas a certeza de que as coisas culminariam nessa situação a gente vê que não necessariamente muitas vezes os espíritos acompanham o desenrolar de determinados eventos prevendo que isso possa trazer um resultado negativo tanto que mostravam que eles estavam ali aflitos com o presságio que já surgia então assim isso não vai acabar bem mas como vai acabar exatamente como isso vai se desenrolar aqui nós estamos vendo uma situação que diz respeito a algo pessoal mas quantas vezes nós vemos desenrolar de situações pelo mundo todo como a gente lembra atentados terroristas assaltos guerras e tantas coisas que vão acontecendo em que os espíritos percebem que as coisas estão se encaminhando para aquele ponto mas não necessariamente que aquilo vai se concluir daquela forma então eles acompanham o desenrolar e acabam sendo tomados por surpresas como foi o caso que nós vimos aqui eles não imaginavam que isso fosse acontecer dessa forma não contávamos com experiência bastante para ocasiões qual aquela em que o desastre consumado exigia improvisações todavia entre os clamores de quantos apelavam para o socorro policial irmão Félix sentara-se no asfalto aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentada fê-la cobrar energias para ganhar mecanicamente o decúbito dorsal ou seja para ela girar ela estava de bruço para que ela girasse de barriga para cima a fim de que respirasse indene de maiores dificuldades através de movimentos que para muitos dos circunstantes significavam esgares da morte Marita aquietara-se de tudo tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturara mas não me era lícita qualquer inquirição a carga emocional pesava em demasia para que me fossem possíveis quaisquer considerações de ordem técnica então é bem interessante a gente ver aqui André Luiz que mostrava a angústia e até mesmo ali o não desespero porque André Luiz e Irmão Félix já se mostravam equilibrados o suficiente para não se deixarem levar por esse tipo de sentimento mas estavam ali atordoados surpresos com a situação impactados de ver Marita aquela que era a protegida deles naquele momento chegar nessa condição então eles estavam ali completamente tomados Irmão Félix naquela angústia de querer ajudar e nós vimos algo bastante parecido também quando o nosso irmão me fugiu o nome dele agora seria o pai de Dona Beatriz que também ele um espírito trabalhador no momento em que ele se via envolvido naquela situação pessoal ele perdeu completamente ali a sensatez ele se tornou agressivo se tornou passional então isso a gente vê também aqui com o Irmão Félix embora em proporção menor o Irmão Félix na atitude dos pais profundamente humanos e sofredores acomodava-se de tal modo que a cabeça da jovem se lhe estendia no regaço erguendo as mãos sobre as narinas em sangue levantou os olhos e orou em voz alta que eu destacava da multidão em crescente vozerio Deus de infinito amor não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens assim sem nenhuma preparação dá-nos pai o benefício do sofrimento que nos consenta a meditar ó Deus de amor mais uns dias para ela no corpo dolorido algumas horas só que sejam calou-se o instrutor como qualquer criatura terrestre machucada de angústia Pedro Neves exatamente nosso amigo Neves estava com dificuldade para lembrar o nome dele obrigado então aqui a gente viu nessa pequena prece feita pelo irmão Félix pedindo que Marita fosse amparada para que não desencarnasse daquela forma para que ela pudesse mesmo que por algumas horas retomar-lhe um pouco do equilíbrio para que o desencarne dela fosse menos angustiante porque a gente viu aqui no caso de espíritos que desencarnam dessa forma tão violenta a gente já viu alguns relatos que mostram o choque dos espíritos de serem expulsos do corpo físico já destruído por um acidente por exemplo por qualquer outra catástrofe que a gente já viu sem esse devido preparo e aí então aqui nesse caso ele pede para que ela pelo menos possa ser tranquilizada para que esse desligamento seja ali mais tranquilo logo após acenou para mim e recomendou-me demandar o apartamento do Flamengo para observar o que seria razoável obter no tocante a medidas de auxílio que eu procurasse Cláudio ou Márcia que lhe suplicasse apoio com paixão ele Félix inspiraria alguém a telefonar os Nogueira estariam entre ele e eu a fim de que se interassem do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade eu tinha falado Torres Torres anteriormente na verdade são os Nogueiros Torres era de Pedro Neves na família lá do do Gilberto de Dona Beatriz permaneceria ali velando fazendo o quanto pudesse para que a desencarnação imediata não se verificasse quando eu voltasse do Flamengo reunir-nos íamos de novo ao vê-lo assim humilhado na abnegação de que dava testemunho arranquei-me a pressa não só para atender a incumbência mas também para desabafar-me às vezes é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes quando não haja alguém que nos ouça tanto o trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança gravada de duras provas tanto o sacrifício de um orientador cuja grandeza se quinta ensenciava nas esferas superiores para ofertar-lhe os braços entretanto o malogro de tudo se afigurava inevitável então a gente viu aqui André Luiz naquele momento em que ele se afasta daquele cenário no momento em que ele se entrega às lágrimas porque ele viu não apenas o sofrimento imediato porque eles já estavam ali certamente envolvidos emocionalmente com Marita vendo-a como vítima de toda essa situação que se apresentava então ele se sentiu realmente ali tocado por essa violência que ela vivenciou moral nessas horas anteriores e depois nesse acidente que se mostrava como um acidente fatal pelo menos ali dos próximos das próximas horas mas ali como é que você vai se sustentar emocionalmente diante disso tudo certamente braço então há esse momento em que você desabafa e se entrega às lágrimas e tudo mais vendo tanta coisa tanto trabalho que foi feito e depois você não vendo resultados e isso muitas vezes até para aqueles espíritos mais desavisados vem aquela inconformação como é que Deus permite que isso aconteça porque que não foi possível auxiliar essa jovem nesse momento mas André Luiz aqui já com o esclarecimento que ele tinha ele entende que naquele momento não podiam fazer nada mas que tudo seguia o planejamento de Deus que para eles naquele momento era desconhecido e seguindo antes que me arremessasse da avenida atlântica para o túnel novo ouvi muitas vozes que se elevavam exclamando morta morta incapaz de soptar as lágrimas voltei-me para contemplar o rosto do irmão Félix o efeito de semelhante notícia concluindo comigo mesmo tudo inútil tudo inútil mas vigoroso impacto de esperança me banhou o coração tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana que o mar acariciava de perto como a rogar-nos confiança em Deus na linguagem insciciante das ondas não a batalha não arrefecera tínhamos conosco suprimento do amor a luz da oração nem tudo estava perdido o benfeitor guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida fixava os olhos nas alturas e recolhido a profundo silêncio parecia agora falar com o infinito então aqui fim dessa primeira parte terminando aqui esse nosso capítulo 14 a gente vê então aqui o que André Luiz colocava naquele momento tudo inútil tudo inútil então de todo o trabalho que foi feito o que a gente imagina é que a conclusão desse trabalho vai ser de acordo com o nosso entendimento então eles imaginavam que eles estão trabalhando que as coisas serão finalizadas daquela forma mas aí então acontece de um modo diferente mas apesar de André Luiz acreditar que tudo inútil pelo desfecho que se apresentava o processo foi todo válido o processo de sensibilização das pessoas muitas vezes por causa do escândalo todo o trabalho de sensibilização de esclarecimento que foi feito isso não foi inútil então é como se fosse se pudéssemos fazer uma comparação daqueles profissionais da área de saúde que nós vemos hoje por exemplo diante dessa luta com a pandemia e tudo mais aquele esforço de muitas vezes dias medicamentos trabalhos plantões horas viradas e o paciente então desencarna e aí naquele momento eles vão dizer tudo inútil porque tudo que foi feito não valeu a pena porque a pessoa desencarnou mas aí então nós sempre vamos pensar no final mas nós nunca lembramos do processo em que há a dedicação do profissional há ali a ampliação do conhecimento as experiências que todos vão adquirindo a família aprendendo com aquele processo o próprio espírito aprendendo com esse processo então enquanto nós vemos apenas ali o desfecho de acordo com o nosso ponto de vista existe muito mais envolvido nesse trabalho envolvendo encarnados desencarnados aqueles que estão diretamente ou aqueles que estão indiretamente envolvidos também então isso pra nós é muito importante porque nós sempre imaginamos que as coisas devem acontecer do jeito que nós queremos mas nós nos esquecemos que as lições acontecem nos detalhes do processo e não necessariamente na conclusão então é como se a gente pensasse né porque a nossa vida é assim no mundo físico você pensa num campeonato e você vê ali que o desfecho do campeonato é a conquista do prêmio e pra nós já é o suficiente mas todo o trabalho de preparação de treinamento de esforço de espírito coletivo que foi apresentado durante todo o campeonato isso não é percebido porque nós sempre vemos ali aquele ponto culminante do processo e aqui a gente vê exatamente o contrário então todos estavam aprendendo aqui nesse momento então por isso vale a pena a gente sempre olhar de um modo muito mais amplo eu até me recordo de uma experiência vivida por uma prima em que ela teve a segunda gestação dela e a criança desencarnou três dias depois ela acabou ali ingerindo líquido amniótico trouxe complicações respiratórias e ela desencarnou cheguei até a comentar com vocês sobre isso já há bastante tempo e aí então ela dizia ela era uma médium ostensiva é uma médium ostensiva e tem uma evidência muito forte e ela lembrava então que depois que aconteceu a desencarnação da bebê ela então já retornando para casa ela começava a fazer ali a arrumação que o quarto da bebê estava pronto o mobiliário roupas enxoval e tudo mais e aí então nessa com essa evidência que ela tinha ela percebia ela percebia uma mobilização de espíritos no quarto da criança que estavam ali desmontando equipamentos e ela vendo aquilo ela pensou se eles sabiam que ela devia desencarnar por que que eles não fizeram por que que eles se deram ao trabalho de preparar tudo aquilo e aí então o espírito percebendo o pensamento dela diz pra ela nós não sabemos de tudo né então quer dizer o trabalho vai sendo feito de acordo com as obrigações de cada um mais uma vez nem sempre o desfecho acontece do modo como nós gostaríamos mas o trabalho em si quando se dedicam quando se envolvem se comprometem com suas responsabilidades esse é o grande aprendizado e não simplesmente o final a Didyma colocou com a nossa pequena sensibilidade já nos emocionamos né graças a Deus sim então nós somos envolvidos também né por esse sentimento de solidariedade de compaixão isso pra nós também é crescimento isso pra nós também é desenvolvimento bom finalizado aqui então a primeira parte foi colocado pra nós aqui que André Luiz então ele foi tomado aqui no final tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro estrelado sobre aquele recanto de Copacabana que o mar acariciava de perto como a rogar-nos confiança em Deus na linguagem cincilante das ondas então é exatamente aquilo que a gente comentava que essa batalha não arrefeceira mas assim que essas energias que se derramavam sobre eles eram exatamente ali dos planos mais elevados vendo todo o contexto a gente vai lembrar por exemplo que num estudo mais técnico lá no livro A Gênese Kardec fala sobre sobre as predições sobre as premonições os pressentimentos e ele vai lembrar então que muitas vezes nós estamos num caminho e o alcance da nossa visão ele se dá numa direção ou na outra em torno de nós mas que aquele indivíduo que tem essa capacidade de pressentimento de previsão ele se encontra no alto de uma montanha e ele vê então não apenas o local onde aquele viajante se encontra mas ele vê todo o percurso que ele já fez e todo o percurso que ele vai fazer e aqui nesse caso então dessas vibrações que caem sobre eles certamente nós temos aqueles espíritos em condições mais elevadas que estão vendo todo o percurso em que aquele momento em que ela pelo que a gente vê aqui estava ali desencarnando não era o momento mas não era o ponto principal mas assim todo aquele processo estava sendo observado para que não perdessem a confiança em Deus e essa confiança em Deus não é a confiança de que Marita por exemplo continuaria viva eu não sei qual vai ser o destino dela aqui ainda não vi o próximo capítulo então assim pelo que a gente está vendo aqui ela está em processo de desencarnação mas eu não sei nem quando e nem como isso vai acontecer ou se vai acontecer mas o que a gente vai perceber aqui é que essa confiança em Deus não é a garantia de que ela continuará encarnada mas é a certeza de que as coisas estão acontecendo dentro de um planejamento que eles e nós não compreendemos e é por isso que a gente vai ver também lá no Marcel o menino do número 4 lá nas expiações terrestres do livro do livro o céu e o inferno nós temos ali a mãe de Marcel que ela falava ela mostrava uma revolta muito grande de todo o desperdício por que que ela por que que ela teve que perder tempo investindo na educação do filho pra que ele aprendesse a ler e escrever se ele ia morrer tão cedo e aí Marcel falava exatamente isso o aprendizado que o espírito leva nesse processo é o mais importante então não importaria se ele continuaria encarnado ou não o que importaria é que tudo aquilo que foi investido no desenvolvimento dele foram conquistas que ele conseguiu alcançar e que a mãe também alcançou então quando se fala como arrogar-nos confiança em Deus na linguagem ciciante das ondas essa confiança em Deus é de que as coisas acontecem do modo como podem acontecer ainda que nós não compreendamos nos telejornais hoje de manhã mostrou uma escola bastante sensibilizada porque uma aluna desencarnou por causa de bala perdida e aí quando nós olhamos o contexto a situação vem em nós aquele sentimento de revolta do porquê das coisas acontecerem dessa forma por que que ninguém impediu o que aquela criança fez pra merecer isso e os responsáveis por esse crime o que vai acontecer com eles então as perguntas começam a chegar e aí então embora nós não entendamos porque isso aconteceu se aconteceu é porque deveria acontecer e aí cabe a nós então fortalecer cada vez mais essa confiança em Deus de saber que embora nós não entendamos e não possamos evitar aquilo que nós entendemos como algo negativo entendemos como parte de um plano que vai além da nossa capacidade de compreensão e que tudo se encontra da forma como deveria se encontrar para aqueles que ficaram e para aqueles que partiram então André Luiz foi tomado então por esse por esse por essa essa energia que trouxe então esse sentimento nobre esse sentimento positivo André colocou esse entendimento e aceitação é que leva tempo para nós e levará muito mais tempo André quando nós nos 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 recusarmos a aprender a compreender exatamente os planos de Deus porque quando Kardec fala que Deus é perfeito ele traz para nós ali as diversas definições ou pelo menos tentativas de definições da natureza de Deus que Deus é justo que ele é infinitamente justo e bom e traz também ali outros adjetivos quando nós entendemos que Deus é infinitamente justo e bom mesmo aquilo que para nós se apresenta como negativo nós estamos temos que ter certeza de que Deus é justo e bom e a justiça de Deus não se desenvolve a partir da nossa perspectiva não somos nós que determinamos a justiça porque a nossa visão dentro daquela ideia do viajante ela só se dá naquele momento em que ele caminha naquele presente que ele está vivenciando mas ele não conhece o passado e não conhece o futuro para saber das necessidades de cada indivíduo então essa confiança em Deus para nós é fundamental então por maior por maior que seja a dor que nos tome a certeza de que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer porque a justiça de Deus é perfeita isso nos traz não apenas o conforto mas nos traz também o fortalecimento e é esse entendimento que vai fazer a diferença para nós hoje pelo menos já consigo às vezes parar e refletir antes de questionar não questionar é justo porque a gente quer respostas para as coisas o tema é quando nós questionamos o sentimento de revolta aí sim nós perdemos a confiança em Deus então é a confiança que nós estamos aprendendo a desenvolver a cada dia através dos nossos estudos através das nossas reflexões do aprendizado que chega para chegar o momento em que nós estivermos plenamente convencidos de que Deus é perfeito da forma como ele é e da de acordo com a sua forma de agir aí então nós simplesmente nos entregaremos e faremos a nossa parte fizemos a nossa parte infelizmente não terminou como nós gostaríamos mas terminou como deveria terminar então essa confiança em Deus que se encontra muito distante de nós nós acreditamos em Deus para que ele atenda as nossas rogativas mas nós não confiamos em Deus para aceitar aquilo que ele nos apresenta olha Angeli você está sendo eu acho que muito otimista esse 6% aí eu acho que é muita coisa para aquilo tudo que se encontra é imerto por esse véu dos mistérios de Deus mas é isso meus amigos encerrando por aqui então o nosso encontro aqui mais uma vez só para finalizarmos o bem feitor guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida fixava os olhos nas alturas e recolhido a profundo silêncio parecia agora falar com o infinito então o irmão Félix já mostrava toda a sua sabedoria todo o seu desenvolvimento e a sua confiança também apesar da sua grande agitação naquele momento em que Marita tinha sofrido o acidente então aqui fim da primeira parte começando aqui na segunda parte médium Chico Xavier Francisco Cândido Xavier nós vamos iniciar então capítulo número 1 dando continuidade lembrando que enquanto Marita se encontrava acidentada André Luiz tinha sido então orientado Tchau